Salve, salve rapaziada da 016 Eu, Melo aqui, dando início a mais um vídeo para o canal Hoje nós estamos aqui no evento de Matapaz, Matapaz Car Show Quero agradecer ao Aloy e aos organizadores da festa E eu vou dar um pião aqui para mostrar para vocês os projetos que tem aqui Só um projeto top, rapaziada Vou mandar aí para vocês verem Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau. Tchau. Tchau.